Aí na Índia? Querem que eu conto essa? Sei que eu conto, mas ninguém acredita, ninguém acredita. Histórias que ninguém acredita. Ok, então pronto. Eu já passo por doido, então é mais uma vez. Ah, mas há testemunhas disto. Há testemunhas disto, ok? Então cá vai. Eu fui convidado para um congresso internacional na Índia e lá fui representar a América do Sul. Estava lá a Finlândia, a Singapura, que é o primeiro do PISA, aquelas coisas todas. Reino Unido, Israel. Aquilo que é considerado o must da educação. E estava lá o Brasil, representado por um português. Eu fui com a Cláudia, uma brasileira. Aquilo foram uns dias largos, até que chegou ao final, dentro de um ashram, uma coisa assim, pomposa, muita gente. E nós os sete, que estávamos a representar os vários países, estávamos sentados na primeira fila e do outro lado estão as pessoas que vinham connosco, as mulheres. As mulheres eram do lado esquerdo, vamos do lado direito. Entretanto, entrou no final da sessão, aquilo que é considerado a reencarnação, a reencarnação, não sei como é que é, do Sai Baba, que vive num palácio, sozinho. E entrou no palco e as pessoas beijavam os pés e tal. Eu achei aquilo uma coisa. Aí o homem fez o discurso em híndia, traduzido por uma senhora em inglês, e no final do discurso ele estendeu assim, fechou os olhos e estendeu assim a mão para nós os sete. Eu pensei, é uma saudação. Nada disso. Não demorou nem um minuto, aparecem dois sujeitos, com uma passadeira vermelha, e me puseram à minha frente. Eu olhei assim. Eu? E eles, sim, sim. E eu, caramba, venha, venha. Tudo é inglês, não é? E em híndia. Eu disse, eu vou, mas tenho que ir ao lado. Ah, não posso, então não vou. Ah, está bem. Então, veio, eu fui com ela. Passei nos corredores estranhíssimos e cheguei à antecâmara do dito reencarnado. Bom, quando eu me aproximo dele, ele estava assim, estando o braço, e põe-me assim na cabeça. E comece a falar tudo o que foi a minha vida a partir do nascimento. Tudo direitinho. Aliás, disse aquilo que eu, há bocadinho, falava. Até às quatro. Tudo. A Cláudia começou a chorar de emoção. Que ela não sabia, nunca tinha falado aquilo. Ele tal, 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 tal. Aí, pôs-se outra vez assim, fechou os olhos, fechou as mãos, abriu a mão e materializou um colar. Materialização. Uma coisa que eu não acreditava. Eu pensei naquela altura. Eu sou muito cético. Eu pensei, não tenho uma cabeça grande, isso não vai entrar. Foi o que eu pensei. A Cláudia a chorar de emoção e eu a pensar aquilo. Aí ele mete direitinho. Pau, ficou o colar. Ok. Depois, mete-me outra vez a mão e diz o que eu vou ser. E isso eu não vou falar. Nem proibi a Cláudia de dizer o que é que fosse. Bom, eu voltei ao Brasil e no dia seguinte fui para a minha vida de andarilho. Fui lá para uma cidade. À noitinha fui-me deitar. Eu tenho sempre uma garrafinha de água que ponho na mesinha de cabeceira. Não vejo televisão. Fechei a porta porque era uma região bem complicada. Três horas da manhã eu acordo com a televisão ligada em altos braços, a porta aberta e a garrafa na ponta da mesa. O que é que é isto? Levantei-me, desliguei a televisão, fechei a porta, eu trouxe a garrafa e eu adormeci. Dois ou três dias depois voltei a casa. Eu fui para o computador e eu trabalho sempre com música. Então puse um VWB, um barro, assim, no YouTube. E comecei a escrever. Nem dez segundos. Entra um mantra, bom, 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 indiano. O que é que é isto? E a Cláudia vem, o que é que estás a ouvir música indiana? Não, olha para ali. Barro. Ela, é. Pechei, assim, Leonardo Cohen, lembro perfeitamente. Leonardo Cohen. E ficámos a olhar. Nem cinco segundos. Bom, não, 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 outra vez. Oh, tirei o colar, meti numa caixa, arrumei. Nunca me chateou. Isto aconteceu. Não dá para entender. No YouTube. O que é que é isto? Bom, por isso é que eu digo muitas vezes, as explicações daquilo que nos parece mais estranho, elas não têm origem no intelecto, na racionalidade, na razão. Têm a ver com algo esotérico. Qualquer coisa que a gente não sabe explicar, que certamente estará nas zonas do cérebro que a gente explora, ou num outro domínio, ou num mundo paralelo, seja lá quem foi, que o Einstein tratava disso. Então eu tenho vivido muitas situações dessas, imensas situações dessas. É. E aí E aí